as chifres e, sobre as cabeças, sete diademas. E a sua cauda levou após si uma terça parte das estrelas do céu, lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para quê? Dando-a à luz, lhe tragasse o filho. Deu à luz a um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Agora eu pergunto à igreja, para onde foi a mulher? A primeira pergunta. Vocês estão com a Bíblia aí. Para onde foi a mulher? Para o deserto. Ok? É isso aqui. Sentidão, por favor. Em governante, God bless you. Inglês da Paraíba. Levante sua mão esquerda comigo e diga, a honra, quero ouvir a igreja falar, a honra, que todos nós, precisamos dar a Jesus Cristo, mede-se, simetricamente, pelo valor, que precisamos dar, a sua palavra. Quem diz honrar a Deus, honre primeiro as Escrituras Sagradas. Irmãos e irmãs, é do nosso conhecimento que vivemos no apagar das luzes desta sexta e penúltima dispensação de Deus com os homens. A evidência catastrófica dos sinais que avassalam-se no mundo dos homens nos faz crer dia após dia que vivemos na última hora. Deus mantém o controle de todos os reinos, mineral, vegetal, animal, reino espiritual. É soberano em si, os seus propósitos, desígnios e vontade. Os grandes hermeneutas, os grandes teólogos, quando deparam-se com estes versículos que acabei de ler, com a linguagem diferenciada da normal, daquela que costumeiramente conhecemos, porque uma mulher vestida de sol é estranho. E Deus é soberano nos seus designos e no seu vocabulário, pois a Bíblia tem três maneiras de nós compreendermos ela. Simbolicamente, literalmente e alegoricamente. absorvemos conhecimentos bíblicos de três maneiras, por herança, por pesquisa e por revelação. Nós não temos nada, tudo o que temos é emprestado. na história do evangelismo internacional, nunca houve aparição de grande pregador. Não existe isso. Isso é valer lá. O que existe, às vezes, são grandes mensagens que Deus coloca em recipiente de barro. Ok? Quando eu errar, pode segurar o negócio. São Paulo disse, nós temos este tesouro em vaso de barro para que a glória seja de Deus e não do homem. Agora, Deus é impressionante. E, às vezes, eu fico perguntando a mim mesmo, como é que nós damos glória a Deus, cantamos louvores a Ele? se nunca ouvimos. Aleluia também, digo eu. Você não vê uma fotografia de Deus esculpida na parede dos templos? E a gente, vou usar uma hipérbole, morre da glória a Ele, aleluia. O que é isso? Me explica. Obviamente que eu nunca vi o vento. O vento é incolor. O vento não tem clima. O vento é universal. O vento não tem cheiro. Mas o vento leva o cheiro. Assim é Deus. Eu não o vejo, mas eu sinto sobre vocês. mas quem é Deus na matemática da teologia? Deus não é um espírito. Deus é espírito com personalidade. Deus é um ser imutável, incriado 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 e auto-existente. Deus existe por si mesmo independente da racionalidade do homem. Se você crer nele, Ele é Deus. Se não crer, Ele é Deus. Se der glória, Ele é Deus. Se ficar calado, Ele permanece sendo Deus. Ele manda e não é mandado. Ele dá ordem, não recebe ordem. Ele mata e não vai preso. Olhe para seu irmão e diga, então vamos dar glória a Ele? Isso vai melhorar. Daqui a pouco vai melhorar. Eu pego vocês já já. Então, esse Deus impressionante que nunca foi visto por ninguém, nós estamos aqui hoje por um milagre. O que está vendo aqui é um milagre. Nenhum de nós era para estarmos aqui hoje, só temos deméritos. Não há méritos. Eu nunca vi jambuzeiros bravos dar frutos bons. Era isso que todos nós éramos. Um milagre aconteceu. Você não está entendendo a matemática da teologia. Um milagre aconteceu. Na sua e na minha. Então, para que nós estivéssemos aqui hoje, Deus encosta a preciosidade dos seus olhos, Israel. Encosta a nação eleita e trata com os jambuzeiros de São Paulo e da Paraíba. Pega os jambuzeiros todinho e enxerta na oliveira. Agora dá bruto. Levante a mão e dê uma bonita glória para Jesus. Amém. Mas esse Deus extraordinário, invisível. Porém, é um. Paulo expressa de modo que com clara evidência precisa. E diz assim, Deus é um ser que habita na luz inacessível. Aí ele enfatiza, nenhum dos homens viu e nem podem ver. Isso é sumário. O homem que teve mais aproximação com Deus foi Moisés. O nome Moisés aparece na Bíblia 847 vezes. A Bíblia nos é dita e eu estudo isso há 52 anos. Que Moisés falava com Deus como um amigo fala ao seu amigo. Isso é introspecção. Isso é relacionamento. Mas não deu-lhes o direito de deslumbrar a glória de Deus esculpida no rosto. Há três glórias por laurel. A de Deus a do filho e a da igreja. A de Deus no rosto. A do filho no seu ministério. E a da igreja onde está? Paulo enfatiza isso. No homem interior de cada crente. São Paulo diz nós somos transformados de glória em glória como pelo espírito no homem interior. Quanto mais o crente dá glória a Deus mais parecido com Jesus ele vai ficar. Eu não sei o que você veio fazer aqui hoje. Você devia ter ficado em casa vendo televisão. Porque não glória a Deus cedeu ainda hoje. E você está passando por um problema chamado mau humor. Isso é terrível. 75% dos divórcios no Brasil é por mau humor. Nós temos 208 ossos do tendão de Aquiles ao frontal. É a parte mais rígida do esqueleto são os ossos. A Bíblia diz o mau humor apodrece até os ossos. Por favor. Restaure sua alegria hoje. Jesus está presente. Então Moisés insiste com Deus insista com Deus e diz Senhor mostra-me tua glória Deus disse eu vou te dar uma milha de chá tu vai ficar naquela pedra ali tem uma aberturazinha lá eu vou passar quando eu passar eu te copulo e quando eu te cobrir tu verás esculpida pela fenda da brecha as minhas costas e nela está inserida a minha bondade. Isso aqui você vai ver mas isso aqui eu vou reservar para a minha igreja no grande dia da vitória. Senhor e senhores eu sou um nordestino razoavelmente inteligente sim senhora sim senhor eu jamais seria crente senhores se o céu fosse uma utopia jamais eu sou 517 da geral sou 52 anos de pastor eu não estaria iludindo a mim mesmo se o céu não fosse real eu sou só crente por uma revelação bíblica tangível e expressa um irmão meu que é teu irmão chamado João o evangelista esteve lá primeiro do que eu e você e ele deslumbra aleluia os 3 capítulos de apocalipse é uma dissertação apologética sobre 7 períodos da igreja aqui mas no capítulo 4 a cena muda e uma porta se abre no céu e João entra quando João entra ele encanta-se com a beleza da cidade primeiro ele situa senhoras e senhores numa praça cidade para ter cidade tem que ter praça ele situa-se na praça aí ele olha e vê uma árvore aí ele chama de árvore da vida ele começa a descrever apologeticamente o que ele está vendo aí ele vê o muro da cidade todo de jaspe aí ele dá outra olhada e vê doze portas de pérolas aí ele dá outra olhada e vê um rio saindo do limiado altar translúcido transluzente transparente como um cristal refinado ele chama de rio da água da vida mas isso aí é o genérico aí ele entra na sala do trono só os espirituais levantem as duas mãos para os céus as duas irmãos fecha teus olhos você tem um minuto para adorar o seu Deus isso não é favor não é seu dever vai bota essa voz para fora e glorifica o teu Deus deixa de ser mesquinho entrega para Deus a glória entrega para Deus a honra que ele merece pela tua salvação senhoras e senhores quando o João entra na sala do trono a primeira coisa a primeira coisa que ele vê é um trono ocupado quando eu errar você me diz aí ele descreve e aquele para nome pessoal em caso abricol e aquele que está assentado no trono é semelhante a pedra de jaspe jaspe é de divindade aleluia ele é divino aí ele olha e vê o arco celeste em volta do trono aliança de Deus com Noé aí ele olha e escuta vozes trovões e relâmpagos aí ele dá outra olhada no trono é para lá que você vai ele dá outra olhada e vê quatro anciãos quatro querubins quatro seres viventes olhando para o senhor e dizendo-lhes santo levante as duas mãos as duas mãos Deus te deu duas faça esse movimento comigo por um minuto bora santo santo aumente a voz vá tem que ele ser inibido solta vai soltando irmão esteja à vontade está na casa de Deus casa de oração aprenda a adorar a Deus adore sem reserva amigo sem reserva amigo sem reserva amigo loxerei a basura e que se vai ali não há tristeza e dor nem um tesou nem há nem há quando eu estiver morando lá direi não há direi não há tribulação irei eu pra linda cidade Jesus linda eu acho que esse livro ainda há o que é com os crentes de todos com os crentes de todas o voto é quando eu me ensinou o deado que é esplendor pagar não é necessário a casa e o lar em viver o meu eterno vestuário o céu nunca mais se rompe jamais me verei em pobreza aflito no meu sangue ali há bastantes riquezas na qual poderei esplendor o céu nunca mais se rompe 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 você vê o que é igreja e trabalha com isso há 52 anos igreja não é grito não é bolo não é quebra-creva, quebra-quebra a igreja tem um critério chamado critério seletivo ela sabe o que é de Deus e sabe o que é do homem você pode estribuxar aqui não adianta agora quando Deus está falando o espírito que está nela glorifica Cristo e você sabe que existe uma lei na física que nos diz que um espaço não pode ser ocupado por dois corpos o diabo pode até colocar a cabeça mas não pode entrar mais aí aí já tem morador a única maneira de você compreender a mente de Deus é só pela prescrução do espírito porque o seu culto só é boa noite se você tiver um relacionamento amistoso com o espírito durante o dia senão o seu culto não tem valor nenhum porque o espírito com letra maiúscula o espírito santo não é uma força ativa de Yavé ele é uma pessoa e é muito sensível João 14 João 15 João 16 está escrito convém que eu vá porque se eu não for o consolador não virá consolador está com letra maiúscula substantivo próprio personativo masculino singular Jesus ele me glorificará ele é pronome pessoal pronome é a palavra que se coloca no lugar do nome para não ser necessário repetir o mesmo nome depois Jesus esse espírito de verdade que o mundo conhece demonstrativo masculino ele vou ensinar para não me pensar em caso oblico o espírito santo é uma pessoa não entristeça pelo seu jeito de glorificar eu sei se você está bem com o espírito santo essa tristeza essa apatia que está em você é falta de comunhão com o espírito santo aleluia quem tem intimidade com o espírito quando ele ouve a palavra o espírito reage dentro dele pode ser pastor pode ser membro você é quem for não interessa comunhão é coenamia como Deus nunca foi visto por ninguém mas quer matar a curiosidade do homem ele toma formas alternativas para se revelar a este homem quais foram as formas alternadas que Deus usou para se revelar ao homem sem ele morrer que não pode vê-lo se vê morre então Deus usa um processo legal na teologia nós chamamos de cristofania lindo isso aí a inteligência de Deus é bom estudar a inteligência e pregar para a gente inteligentes a igreja não vive de reteté emoção na igreja não é prioridade é consequência do estado de graça nós não somos autômatas e nem robô nós somos gente os ouvidos provam as palavras como a língua ou o paladar Deus te deu dois ouvidos e uma boca ouça mais fale menos Deus não fala as orelhas Deus fala os ouvidos quem tem ouvidos aqui? formas alternativas Gênesis 18 vou te dar quatro formas apareceram três anjos Abraão anjos são criaturas seres criados jamais receberão adoração e anjo é escrito com letra minúscula então não recebe adoração é criatura são filhos criados nós somos filhos adotados Adão é filho formado Israel é filho eleito e Jesus é filho gerado unigênito de Deus e primogênito de Maria porque ele já existia com o pai um fenômeno aconteceu em Israel uma virgem engravida isso é pouca coisa não é? vamos para a ciência oito bilhões de pessoas na terra nenhum nasceram de virgem Confúcio Platão Sócrates Zoroasto Orfeu Arquimedes Beethoven Apolio Bonaparte Demostra Sócrates ninguém nenhum tecnocrata nenhum filósofo nenhum epicurei estoico ninguém para que nós viesse ao mundo nós todos aqui o ímã da nossa mãe foi rompido de fora para dentro o de Maria foi rompido de dentro para fora é o mistério da encarnação do verbo porque antes dele ser gerado ele já existia compaio provérbios 8 e 22 está escrito no princípio no Beraxi de Bará o senhor me possuía antes das suas obras mais antigas quando ele fundava os cosmos ali estava eu eu era seu engenheiro seu aluno e com ele eu folgava na sua delícia antes de haver abismo eu fui gerado quem era ele senhoras e senhores dois anjos foram para Sodoma um ficou e Abraão ofereceu um sacrifício e o anjo recebeu e a Bíblia diz que ele subia e descia na fumaça do sacrifício porque o nome de Yavé estava nele anjo do senhor com letra maiúscula Cristo não está entendendo? não posso descer o nível ele deixa Abraão e encontra-se agora com Jacó no Valde de Aborde celebraram uma vigília linda quando a alva despontou no horizonte o anjo terminou o culto e já disse para o senhor aqui tem condicionalidade eu só te solto somos auspícios de condições quando é que tu me solta? quando tu me abençoares aí a Bíblia diz que o anjo tocou no nervo da juntura da coxa nas semediações do chamado tendão de Aquiles deu um beliscão e Jacó saiu mancando eu sou mais um manco cheio do Espírito Santo de que não semanque viveu uma formalidade terrível aleluia não te chamarás mais Jacó mais Israel pois como príncipe lutaste escondeus e prevaleces não te convencia ainda ele deixa Jacó e conta com Josué quando Josué viu o anjo e disse você é contra nós ou é por nós o anjo disse não sou contra nem a favor você é o que o anjo disse eu sou príncipe príncipe é filho de quem de rei essa casa está cheia de príncipe e de princesas ele deixa vamos passear da Bíblia ele deixa Josué e conta com Manuel o manual o pai de Sansão e quando Manuel viu o anjo do Senhor disse agora sei o homem vê Deus e não morre aí olhou para o anjo e disse o adicionei-me como é o teu nome o anjo disse que queres tu saber meu nome te interessa? é interessante? fala bem baixinho em Campinas que meu nome é maravilhoso só que maravilhoso ali está com letras minúsculas e gramaticamente a minha não está certa em Isaia já aparece maravilhoso com letras maiúsculas e o verbo está no presente no indicativo Isaia não disse o menino vai nascer ele já nasceu faltava setecentos anos para Jesus nascer ele já emprega o verbo no presente no indicativo eis que o menino vos nasceu e o filho se nos deu e o principal está no seu exombre e o seu nome será maravilhoso esse Deus incrível impressionante que criou tudo com Perejito e Bará pega uma mulher veste ela de sol e manda para o deserto dá para tu isso? é claro que os teólogos alguns vão por uma linha e vão por outra uns dizem que esta mulher é a igreja discordo frontalmente a igreja é noiva não me trata ninguém é de mulher por favor Samuel Nistro e Nélis Nelson nunca me ensinou isso a igreja é noiva do Cordeiro quem está feliz com esse título? Maria esta mulher não é Maria porque o nascimento de Cristo foi virginal aplica-se abri uma espalha de dois gumes interpretação e aplicação o segredo da aplicação está aí na interpretação aplicou interpretou errado aplica errado esta mulher aqui ele é a nação de Israel para onde foi a mulher? para o deserto aí vem o paradoxo deserto não é lugar de seres humanos viverem porque nós somos 70% líquido ninguém sobrevive no deserto a temperatura de 60 graus vai passar por um processo chamado inanição vai se decompor se exaurir só que você tem um Deus que quando ele chama ele cuida era 650 mil e 500 homens fora mulheres crianças e velhos um contingente de aproximadamente 3 milhões de pessoas para viver no deserto isso é paradoxal isso é uma incógnita será que não tinha um lugar melhor para Deus mandar no deserto só alguns vertebrados sobrevivem porque como é areia só que quando Deus manda o povo ao deserto Deus instala um grande aparelho de ar-condicionado em cima deles eu estou usando de pérbole ele vai de exagero Deus mete uma nuvem sobre ele havia uma nuvem de dia para proteger e uma coluna de fogo a noite para dirigir de dia Deus protegia de noite e dirigia protegia de dia e dirigia de noite 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 enquanto você não der glória eu não vou parar quando Deus assentou a nuvem sobre ele aí deu uma lei agora lembre-se na frente da nuvem ia o personagem Jesus Cristo o anjo do Senhor ia na frente aí teve uma hora que Deus disse assim saia da frente anjo sim vou para onde? vai para trás o anjo chegou atrás aí Deus meteu uma coluna escura entre Israel e Faraó aí Faraó procurava mas não via Israel mais assim será daqui por diante na tua vida levante a mão que eu tenho a palavra profeta que eu sou profeta viu amigo Deus manda eu te dizer que esse resto de ano o diabo vai te procurar mas não vai te encontrar Deus vai te esconder aguarda a surpresa a salvação da tua família este ano quando Deus manda a nuvem Deus dá uma lei olha a lei não ande na frente da nuvem o que é isso? fanatismo não ande atrás da nuvem o que é isso? formalismo mande debaixo a vitória não é de quem corre a vitória é de quem chega porque muitos correm mas não chegam eu estou há 52 anos marchando para ver se chego ainda não cheguei mas eu vou chegar olhe para a sua irmã e profetize para ele que você vai chegar e eu também em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus lá vai sair mas nem só de nuvem vem o homem precisa de comida há oito anos passados eu estava pregando na região de Washington Estados Unidos no estado da Pensilvânia Virgínia naquela região perto de Washington mas seu dia um amigo disse tem três visitas para fazermos hoje gratuito eu digo aonde? Casa Branca Quartel General e Museu Espacial eu digo de graça de graça opa até injeção na testa fomos visitar a Casa Branca depois o Museu Espacial andei na Lua conheci Mercúrio Mar, Plutão Vênus enteida pressão ótica vamos ao quartel General chegamos lá tinha três generais nos esperando todos os três pastores de guerra presbiteriana de Washington um de brigada um de divisão e um de exército levaram para uma sala e começamos a conversar aí eles perguntaram como era a igreja do Brasil eu digo boa e os crentes cheios e o Espírito Santo e os pastores todos unidos não estou entendendo vocês lá tem muito índio tem índio demais aonde? na Amazônia e o povo lá bonito fardurento e abençoado e a igreja cheia do Espírito se passou o Falcão nós oficiais generais aqui de da América fizemos uma pesquisa a respeito das patológicas necessidades que Israel tinha no deserto e chegamos chegamos ao seguinte denominador comum eram aproximadamente três milhões de pessoas eles precisariam todos os dias eu digo de que? de mil e quinhentas toneladas de alimento dia e deserto não tem carrefour deserto não tem bom preço eu estou apelando pela tua razão pela tua emoção não deserto não tem o Walmart não tem nada disso aí a Bíblia responde as nossas indagações Deus fazia chover só quem crê dá um glória quem não crê pode ficar calado e pode murmurar à vontade murmure e fique leproso Deus fazia chover maná como semente de coentro branco da cor de bidélio um amarelinho claro anatomicamente Deus conhece a minha estrutura do frontal até o tendão de Aquiles Deus não ia mandar para Israel maná chuchu é também digo eu chuchu tem três vitaminas A, B, C água, bagaça e casca Deus não ia mandar maná chuchu Deus mandou maná vitaminado Deus colocou dentro do maná aminoácido proteínas tetitonas amido amilases vitamina A, B, C, D, E tudo é do maná responde a bíblia o maná era tão forte que só podia colher um por pessoa e não podia guardar para o outro dia porque apodrecia ali já estava a inserção hermenêutica da oração do pão nosso de cada dia porque é que crente não passa fome não sem ser fiel mesmo não passa não paga nisso não dá oferta fala mal do pastor e não passa bom onde está o mérito não está nele claro está na hipotecação da honra da palavra alabassore fui moço e hoje sou velho diz o senhor nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o tom aceita Jesus hoje já faz a barba corta cabelo a roupinha fraca mais engomadinha lavadinha já vem está diferente muda tudo você nunca vai ver um crente fiel na praça de campinas com a bacia de queijo na mão dizendo pode ser oi irmão uma esmola pelo amor de Deus não passa e quando ele não tiver nada lá Deus usa corvos bota a gravata barboleta serve de gaçom e leva comida para ele lá na casa dele levanta a mão e de glória no universo de quase dois bilhões de pessoas que passam fome menos eu e você eu virei crente acabou a miséria você sabe que os quatro cavaleiros do apocalipse estão em evidência falsa paz guerra, fome e morte profecia tem três tempos ávidos cumpriram-se cumprindo-se e cumprir-se glória a Deus então eles precisavam desse maná e todo dia Deus dava e todo dia Deus supria maná vitaminado e eu faço deduções e análises e conjunção de valores aí não é a Bíblia que diz agora sou eu não vê se presta eu acho que quando o Israel colocava o maná na boca o maná refletia no seu psique o gosto que eles pensassem isso é o que eu acho se eu tivesse lá eu ia pensar em buchada de bode com cuscuz diga glória como não que eu sei que tem organismo fraco todas as coisas para Deus lhe são possíveis mas se eles estendam a coluna a nuvem para protegê-lo do sol e a comida para comer todos os dias murmuraram quem aqui já murmurou alguma vez levante as duas mãos a começar pelo pregador muitas vezes somos tão bonzinhos né estamos aqui por graça irmão a graça humilha o homem sem degradá-lo e exalta o homem sem deixá-lo orgulhoso quanto mais graça mais pecados morrem a graça não busca o perfeito mas onde está o imperfeito nós somos resultados da graça quando Israel murmurou disse eu vou matar vocês vou usar um hipérbole ou exagero só que Deus esqueceu Deus não esquece isso é hipérbole que Israel tinha um pastor que pastor não é para defender bíblia pastor é para defender rebanho aprenda essa Moisés olhou para Deus aqui o senhor não vai matar ninguém caba mar não se alguém tiver de morrer mate eu eles não e pode riscar o meu nome se a proposta não foi aceita no teu livro mas eles o senhor não vai matar e Deus com a espada aí Moisés vem na tangência e mergulha e foi lindo agora Moisés olha para o senhor e diz senhor é a primeira vez que eu vejo criatura aconselhar criador faça isso não mata este povo não senhor perdoa eles o que dirão as nações em volta que tu os trouxesse do Egito só para matá-los aqui não tem nenhum mérito nisso senhor quando Moisés falou isso aí a Bíblia diz arrependeu-se dele oração de um justo pode morrer em seus efeitos aí Deus olha para Moisés naquele diálogo amistoso o que é que eles querem Moisés mas Deus sabe de tudo Deus gosta do diálogo vocês sempre querem carne é a primeira vez que eu vejo oceano produzir frango porque Deus fez os mares para produzir preixos e crustáceos e só tem peixe no mar e crustáceos por causa da lua se não fosse a lua não havia peixe nos mares a lua não é só para clarear a noite é para oxigenar os mares oceano pacífico índico atlântico glacial ático e antártico todos são oxigenados pela lua o papel da lua é fundamental aprenda senhores mestres a lua renova as águas dos mares através de um processo legal chamado tábua das marés quem comanda isso é a lua tudo que Deus faz é pensando em mim pensando em você levante a mão e diga obrigado senhor pelo peixe que eu como porque tu oxigena os mares para que os peixes sejam saudáveis e eu venha me alimentar com a minha família glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus Deus sobra o vento das placas tectônicas dos pântanos são o equilíbrio dos mares e quando o vento é soprado emerge uma nuvem de cordonices bem gordinha e bate a alça eu creio aí a Bíblia diz a Bíblia versa que eles voavam a um metro do chão em direção ao deserto aí Deus olha para os seus antagônicos e diz coma carne coma carne feliz até sair pelo buraco do nariz eu vim aqui profetizar na tua vida levanta a mão não tem que ter perguiça esse resto de ano Deus vai te abrir portas Deus vai prosperar tua casa Deus vai rejuvenescer tua vida e devolver a saúde amém amém eles precisavam apóstolo Paulo de 41 milhões 580 mil litros de água dia deserto não tem rio nem temporário nem permanente Deus suscita do inexistente Deus vai criar uma situação essa semana só para te abençoar tu não desse um glória a Deus mas Deus vai te abençoar Deus traz a existência o que não existe como se já existisse aleluia Deus cria do inanimado uma pedra esculpe sobre os hospícios do toque do cajado do pastor ela emerge como uma cachoeira de águas limpas e cristalinas melhor do que a indaiá que você toma o que você veio fazer aqui com essa cara feia vai para casa irmão vai continuar ressaca em casa aqui é lugar de alegria aqui é lugar de dar glória a Deus de sentir Deus na vida ala suri quem está alegre levante a mão e dê um brado de glória o povo bebe de sedenta agora vamos atravessar o mar vermelho imaginemos se aquela travessia fosse em fila indiana um atrás do outro leia segundo Heródoto e Eusébio de Cesareia dois grandes historiadores contemporâneos dos macabeus eles levariam trinta e cinco dias e trinta e cinco noites para atravessar o mar aí o faraó pegava eles diz a história a história prefigura dizendo que Deus rasgou o mar em quatro quilômetros e oitocentos metros de diâmetro para o povo atravessar numa noite e lá na frente tinha uma moça mais fervorosa do que eu e tu muito mais fervorosa ela dava mais glória do que eu e você quando o mar se abriu ela olhou e disse só o Senhor é Deus bom amigos aonde é que eu quero chegar com essa versatilidade introdutória eu quero chegar aqui que esta mulher que é o cerne das profecias escatológicas que esta mulher que é o relógio direcional do arrebatamento não está mais no deserto aleluia digo eu porque eu conheço a palavra também esta mulher já voltou do deserto e como se não bastasse pastor Paulo está com a Bíblia aí 60 de Isaías verso 8 meu pastor deixa o nosso pastor ler para dar mais clara evidência do que eu estou falando a mulher volta do deserto as profecias estão cumpridas o arrebatamento está próximo quem são estes que vem voando com as nuvens e como bombas as suas janelas tecnologia de ponta aparecimento a primeira vez do avião diga glória telefone que você usa não foi grambel foi Deus o sacerdote tinha uma pedra de onyx e urim tomia luz e perfeição por um ele falava por outro eu ouvia a voz dele isso é telefone quem profetizou de carro só conhecia cáfilas camelos naum e vaticina sobre automóvel está tudo na palavra isso aqui cumpriu-se em 1817 a primeira leva de judeus vem da turquia comandada pelo general chamado Alembi a figueira começa a brotar aqui seu pronúncio do broto da figueira oficialmente ela brota aqui agora 66,8 quem jamais ouviu tal coisa quem viu coisas semelhantes 8 podesia fazer nascer uma terra em um só dia nasceria uma nação em uma só vez mas Sião esteve de parto e já deu a luz seus filhos bom você não entendeu direito Jeremias 33,3 você não dá glória a Deus porque eu não quero estou falando da Bíblia para você você é ruim dar glória a Deus mesmo mas vamos lá Jeremias 33,3 clama a mim clama a mim e responder onde as tiver afugentado e as farei voltar para os seus aprisco e fronte ficarei e se multiplicarão quem entendeu a profecia antes de eu explicar tudo levante a mão e por um minuto glorifique a Deus Jesus verbaliza a palavra profética dizendo não passará esta geração que geração a geração da figueira Israel é representado tipificado demonstrado ilustrado pela quiescência de três árvores uma oliveira uma videira e uma figueira Jesus disse quando a figueira brotar o verão está próximo a figueira brotou em 14 de maio de 48 oficialmente eu sou da geração da figueira uai porque está admirado eu completo o ano com Israel eu tenho 7.0 sem vazar óleo e sem radiar o motor diga glória 70 anos toda vez que completa ano eu completo também completa ano eu completo também Jesus disse não passará esta geração geração da figueira uma geração pode ser 70 ou 80 anos a durabilidade normal de um ser humano aleluia agora eu vou soltar uma bomba aqui para ver se você desperta estuda esse assunto 52 anos aprendi na melhor escola teológica do Brasil não abro mão disso sou pré-tribulacionista não abro mão também disso aleluia essa geração que vivei esta noite me ouve está ouvindo? essa é a geração que não entrará num caixão para serem sepultada mas serão transformados e arrebatados para agora deixa eu confrontar você agora já chega de tanto elogio vamos confrontar João 11 verso 20 vamos confrontar agora já chega de tanto alta ajuda vamos para João 11 verso 20 João 11 verso 20 bora lá pastor Paulo por favor ouvindo pois Marta que Jesus vinha saiu-lhe a um encontro Maria porém ficou assentada em casa está caracterizado a existência de duas igrejas uma que vai e a outra que fica uma representada por Marta e outra por Maria Deus vai arrebatar uma igreja dentro da outra ninguém engane não se enganem nem todos que são Israel são israelita nem todos que estão dentro da igreja são salvos há muitas moedas perdidas dentro de casa e o grave problema não é perder a moeda é perder e não buscá-la mais se conformar com essa vida mesquinha você passa duas horas no culto não dá uma glória a Deus não fala línguas estranhas e ainda se diz pentecostal você é uma vergonha do pentecostal porque quem é pentecostal mesmo ele não passa um culto sem orar em línguas levante as mãos aqui eu estou na Assembleia de Deus ou não estou? vocês querem descaracterizar a minha denominação? vocês querem rasgar o selo dela? silêncio é onde não tem pentecostal onde tem pentecostal tem barulho barulho com graça barulho com autoridade barulho com sangue barulho com comunhão levante as suas duas mãos ao céu se eu sou um homem de Deus se Deus está aqui neste altar na minha vida ele vai dar agora três sinais dentro desta casa renovação da tua alma vai voltar os valores dos teus princípios cura das tuas dores libertação das tuas algemas e vai te batizar com o Espírito Santo e te dar o dom de línguas estranhas coloque a sua mão na cabeça do seu irmão mais próximo passe para ele a unção que está em você ore por ele proclame a vitória agora ore como pentecoste de verdade não se envergonhe do evangelho sei rima meu Deus Deus está na casa Deus está na casa olha para cá não confunda arrebatamento com vinda de Jesus arrebatamento é uma coisa vinda de Jesus é outra ele virá uma só vez em duas fases distintas na primeira ele vem para a igreja na segunda ele vem com a igreja na primeira os pecadores serão deixados na segunda serão excluídos na primeira haverá segredo na segunda haverá lamentações na primeira ele virá nos ares na segunda ele virá no monte das oliveiras a lei de Moisés foi dada no monte primeiro sermão que Jesus Cristo pregou foi no monte ele foi crucificado no monte ele subiu ao céu do monte ele voltará em glória com a igreja sobre o monte das oliveiras para reinar no milênio e Salomão já diz esta é a voz do meu amado ele aí que já vem pulando sobre os montes e saltando sobre os volteiros o meu amado é semelhante ao cama o filho do veado ele vai ir reluzindo pelas grades e ele diz levanta amada minha formosa minha e vem porque eis que passou o inverno a chuva cessou e se foi aparece as flores na terra o tempo de cantar chegou e a voz do Espírito Santo ouve-se em nós uma das coisas que mais me impressiona irmã Leia o arrebatamento não na vinda no arrebatamento é a ressurreição dos mortos isso me impressiona demais alucide os fatos veja contemporize aquelas pessoas que morreram nos oceanos o oceano pacífico ele tem 11 mil metros de profundidade eu já atravessei ele três vezes não há nada diga glória de Los Angeles a Tóquio é 13 horas em cima do pacífico estou voltando agora em agosto para lá novamente o oceano pacífico tem 11 mil metros de profundidade lá nos recontes dos mares tem corpo de crentes que morreram em naufrágio quando a trombeta tocar aleluia só quem crê só quem crê só quem crê só quem crê ah só quem crê quando a trombeta toca o espírito que está no paraíso que no velho testamento era chamado de seio de abril seio amigo até explicar seio é lugar de intimidade seio é lugar de calor seio é lugar de amamentação seio é lugar de proteção todos nós aqui passamos pelo seio da nossa mãe aleluia quando a trombeta tocar o espírito que está no estado intermediário compreendido entre a morte e a ressurreição do corpo ouve o som e paulo chama isso de abrir e fechar de olhos na gramática antiga é mas na gramática atualizada não na atualizada é abrir e piscar eu pisco tu piscas ele pisca nós piscamos nós piscais ele pisca por que você pisca quantos piscos você dá por dia porque quando você pisca você delata um canal chamado canal lacrimal ele expele um líquido que lubrifica o meu vidro Jesus vem num pisco três milésimos do segundo um átomo do tempo a palavra num momento quer dizer era atômica Jesus vem nesta era Jesus disse as potências dos céus serão fala comigo irmão vocês estão tudo para baixo hoje a palavra céu no grego é curanum curanum é derivado do urânio urânio é produto que se fabrica bomba atômica se você não entendeu ainda aí Pedro verbaliza o que Jesus falou os céus que agora existem haverão de passar isso é escatologia com um grande estrepto estrundo os elementos ardendo se desfarão a terra e a obra que nela existe se queimarão e a noiva já foi arrebatada se não vejamos se não vejamos apocalipse 2 e 10 3 e 10 desculpem 3 e 10 apocalipse 3 e 10 bora bíblia bora rápido 3 e 10 3 e 10 de apocalipse como guardastes a palavra da minha paciência também eu te guardarei da hora da tentação é da hora não é na hora tá certinho da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra Deus não vai guardar a igreja na hora do pau quebrando não é da hora pau vai quebrar aqui mas a trombeta já tocou primeiro quem crê ainda que no arrebatamento deu maior glória a Deus da sua vida aí esculpe uma profecia nos lados diz aí ele diz vai pois povo meu entra no teus quartos fecha fecha tuas portas sobre ti por um momento até que passe a ira pau vai quebrar na terra a igreja está nos quartos Jesus disse na casa do meu pai há muitos quartos abrigo descanso morada refrigério aleluia está chegando a hora aleluia estão enganando a igreja minha igreja está sendo enganada os pregadores modernos estão enganando estão castrando do nosso espúlpito essa mensagem estão tirando o calvário e o arrebatamento malditos eles querem ganhar dinheiro explorar a fé pública e o povo está ficando materialista só olha para baixo eu não tenho evangelho de baixo eu tenho evangelho de cima nós não somos daqui amigo estou falando com todos que estão aqui hoje todos que estão aqui aqui não sobra um todos são estrangeiros nós não somos daqui você conhece o estrangeiro pelo seu idioma dois americanos conversando dois franceses jesuí dois judeus dois paraibanos é pelo idioma que você conhece porque é que eu conheço os crentes pelo idioma olha o idioma línguas estranhas quem é estrangeiro aqui levante a mão então fale na língua do seu país Paulo disser esta apologia dizendo que é estranha porque não é daqui se você daqui era conhecidas aleluia quando eu falo em línguas estranhas estou falando em mistério é o único vocabulário que o diabo não entende amém eu fosse você hoje estava uma cuspida na cara de satanás e dizia a partir de hoje meus lábios não vou cessar de orar mais em línguas estranhas porque quando eu falo em línguas estranhas o meu espírito ora bem eu sou identificado porque eu não falo a homens mas a Deus falo de mistério amém quem é aqui batizado com o Espírito Santo chegou a hora de nós renovarmos esperar Jesus com as lâmpadas acesas se coloque de pé em nome de Jesus segure na mão do seu irmão se for possível se não for não faça é só um pedido do pregador o pregador não manda em nada ele pede suplica você faça se você quiser igreja não é empresa nem máquina igreja é organismo aleluia porque que eu pedi para você dar as mãos porque é uma lei na física que diz que só pode haver energia quando dois polos se encontram um negativo e um positivo então um irmão frio segure na mão do irmão quente porque dois frios não dá fogo e não fica querendo desculpar não massagear e colocar máscara não você está frio o irmão que está ao seu lado está frio também vai sair frio do mesmo jeito se você não tem humildade de aceitar isso você está morrendo no espírito mas não entrega os pontos você está se acabando mas não entrega os pontos você está se desviando mas não entrega os pontos o diabo roubou o fervor da sua alma você está mais para religioso do que para pentecostal e ainda fica com essa carinha olhando para mim sorrindo e achando que está tudo bem e vai para casa enfrentar uma semana de batalha como foi teu culto hoje levanta tua mão com a mão do teu irmão aleluia se você já está bem se você não precisa mais de nada fique como está mas se você precisa de um processo renovador se você precisa de um reencontro com o espírito santo se você precisa de um fortalecimento na sua fé se você precisa da manifestação dos dons do espírito se você nunca mais chorou nunca mais sentiu nada você canta vazio prega vazio e ora vazio você está parecendo mais batista do que pentecostal você tem muita letra e pouco espírito estão enchendo nossos púlpitos de letra e esvaziando do espírito sembré de Deus não cresceu por causa das letras cresceu por causa do espírito que operava em homens e mulheres simples renova-nos batiza-nos cura-nos levanta-nos restaura-nos anima-nos fortalece-nos desperta-nos meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus visite a tua igreja visite a tua igreja eu nada temerei levante as duas mãos assim comigo levante as duas mãos segura um pouquinho aí meu filho até para cantar tem que estar no mesmo espírito do pregador se não cai o nível isso aqui tem mistério isso aqui tem segredo para levar a igreja nessa posição tem um preço diga comigo Senhor Jesus eu entendo que preciso mais e mais de uma renovação espiritual na minha saúde física mental espiritual ministerial então Senhor não me despeça vazio desta casa renova-me batiza-me cura-me restaura-me alegra-me consola-me edifica-me levanta-me vire-se para seu irmão agora abraça-me abraça-me seu irmão agora por três minutos abraça-me seu irmão aí ele ainda é seu irmão com todas as diferenças abraça-me ela abraça-me seu esposa seu esposo seu filho traga-me seu irmão agora por três minutos faça-me seu irmão agora por três minutos faça-me oração pela família faça-me oração pelo seu pastor ninguém consegue sobreviver sozinho nós somos um segredo nós somos um segredo nós precisamos um do outro nós precisamos um do outro aleluia aleluia já não quero o seu irmão agora por três minutos renova-me Senhor Jesus Põe em mim teu coração porque tudo que há dentro de mim necessita ser o dado Senhor porque tudo que há dentro do meu coração já fizeram de tudo pra mim fazer panor já tentaram me envolver que eu não vou prosseguir me jogaram-me no calabouço na tentativa de apagar os sonhos os sonhos que um dia eu sonhei pra mim mas os sonhos de um salvo não podem morrer mesmo que seja esquecido pelos seus irmãos podem falar de mim o que quiserem me obrigarem a ficar sozinho mas eu garanto que Deus está comigo e eu sobrevivi e eu sobrevivi levante as mãos e canta comigo olha eu aqui ninguém vai me impedir de receber minha vida pois foi Deus quem escreveu a minha história que o inimigo queira ou não queira eu estou aqui olha eu aqui o inimigo o inimigo até pensou que eu já tinha desistido e espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido mas pra vergonha dele mas pra vergonha dele olha nós aqui quanto mais o tempo passa para mim eu compreendo eu compreendo muitas coisas que me aconteceram mas eu confio no Deus que me ama que me escolheu e me tirou da lama e não é qualquer tempestade que vai me destruir mesmo que eu seja incompreendido pelos irmãos de José tenho certeza que é um caminho Deus preparou pra mim quem está vivo acredite e espere quem está vivo acredite e veja é Jeová quem por mim peleja e eu sobrevivi levante as mãos e canta comigo Ara olha eu aqui ninguém vai me impedir de receber minha vitória pois foi Deus quem escreveu a minha história lindo teu inimigo queira ou não queira eu estou aqui olha eu aqui o inimigo até pensou que eu já tinha desistido e espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido mas pela vergonha dele mas pela vergonha dele dá um glória dá um glória olha nós aqui as palmas louva ao Senhor é o pregador sente que eu vou fazer o convite pregador 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 não pode se poupar porque altar é lugar de duas coisas sacrifício e morte tá doente tá doente tá doente vai se tratar tá velho vai pro asilo não prega mais encosta as armas tá bom prega fala de Jesus diga amém amém duas perguntas quantos irmãos eu tenho aqui no santuário ouviu essa mensagem ouviu os louvores se encontram afastados da igreja eu gostaria muito de orar a Deus por você por favor os irmãos e irmãs aqui na galeria e aqui embaixo da nave que se encontram porventura afastados da igreja de qualquer igreja evangélica faça assim com a mão diga pastor eu estou afastado aí tem nós aonde? Deus abençoe minha filha obrigado por teres vindo ao culto a você e sua família porque por trás de você tem uma família há mais alguém que está afastado da igreja? faça só assim com a mão diga eu estou afastado pastor de qualquer igreja galeria alguém afastado Deus abençoe minha filha não precisa forçar não na igreja nada é forçado porque Jesus não é tomate podre e não precisa de mim nem de você para nada por misericórdia ele nos usa ele é autossuficiente ele é de cima nós somos de baixo ele é criador nós somos criaturas ele é eterno nós somos transitório eu quero pedir com muito carinho aos irmãos que estão afastados da igreja de bom grado se levante dos seus lugares por favor e venham até aqui eu quero orar com o aplauso da igreja todos que estão afastados pode vir minha filha Deus te abençoe 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 minha filha mais alguém está afastado? mais alguém afastado da casa do Senhor? isso é o dever do pregador isso é o dever do pregador mais alguém afastado? mais alguém afastado? glória a Deus glória a Deus foi na cruz foi na cruz Deus onde um dia eu vi meus pecados castigados sinfonia Assembleia foi ali pela fé em meus olhos sofrer e agora me abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Jesus te abençoe Jesus te abençoe tem preservado sua vida para esta noite foram muitos os encravos que você tem passado e Deus preservou sua vida para você jamais parte sem aquecência do seu amor segunda pergunta quantas pessoas eu tenho aqui no recinto que ouviram essa mensagem os louvores e ainda não são evangélicos não são evangélicos por gentileza faça assim com as mãos diga pastor eu ainda não sou Deus abençoe meu filho obrigado por terem vindo eu estou passando está ouvindo meu filho? eu estou indo a minha idade eu estou indo você está chegando o mundo não precisa de mais um médico o mundo não precisa de mais um advogado o mundo não precisa de mais um engenheiro o mundo precisa de um pregador fiel e você pode ser este se levante e venha até ali por favor aplauda o nome de Jesus eu ouvia eu ouvia eu ouvia desta graça Senhor que do céu trouxe o nosso Jesus mas eu surdo me fiz converter-me converter-me eu não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz foi na cruz foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus em Jesus foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em Jesus a última propositura quantos de pessoas estão aqui no santuário não são evangélicos tem mais alguém faça assim com a sua mão pessoas que não são crentes Deus abençoe o Senhor a cada dia e sua honrosa família há mais alguém que não é evangélico que nos deu prazer de ouvir a palavra de Deus há mais alguém Deus abençoe obrigado por teres vindo obrigado não se constrange essa casa é a casa de Deus nós somos seus irmãos lá em cima há mais alguém aonde pastor oh meu filho Deus abençoe em ali eu quero pedir que as pessoas que não são evangélicos se levantem todos se levantem e venham até aqui a frente você lá de baixo lá de cima todos se levantem caminhem até a frente pode aplaudir Jesus por estas vidas você que está lá em cima traga até aqui traga até aqui as pessoas que estão lá em cima ofereça Jesus para esta mulher para esta moça ela não entende ainda mas você ajude ela dá uma mãozinha a Bíblia diz forçai-o a entrar na minha casa dá uma mãozinha só perdi aquele peixe que pena porque não tem pescador ali exatamente as vezes tem amadores amador não sabe pescar direito escute já falei hoje vocês já ouviram que eu sou nordestino razoavelmente inteligente eu jamais seria um crente professo se eu não tivesse entendido na minha razão a proposta do evangelho eu hein eu hein me enganando a mim mesmo em nome de quem? o evangelho me lançou uma proposta eu aceitei ela no dia 15 de agosto de 68 o evangelho me fez uma proposta porque o mundo já tem me feito tantas propostas eu aceitei todas elas bebida alcoólica vício degradante imoralidade pornografia sexo ilícito isso cansa aí veio o evangelho foi uma proposta perdão de pecados nome escrito no livro da vida e vida eterna eu digo eu quero essa porque eu sou racional aceitei e graças a Deus até aqui o senhor tem me abençoado amém diga a minha vida é um conto ligeiro diga eu estou morrendo devagar Roberto Huck descobriu que nós temos 60 trilhões de células do tendão de Aquiles ao fronteira ela vai morrendo todo dia eu vejo as marcas da velhice olha lá elas morrendo está morrendo queira ou não queira hoje amanhã ela vai morrendo o cérebro tem 9 trilhões de células está tudo morrendo a mentalidade já começa a esquecer as coisas células estão morrendo a cada dia que vivemos estamos mais longe do berço e mais perto da sepultura prepara-te prepara-te Jesus está voltando encara a vida eterna com afinco e para de brincadeira com as coisas de Deus amém estenda suas mãos oremos por estas vidas oremos por estas vidas querido pastor Paulo vamos em pé aqui vamos em pé aqui vamos em pé vamos em pé